Hoje é um filho, diz aí Beth Nascimento, só se for agora, também com forró gostoso desse, é bom demais, é mastro escorrente Exponde o meu coração, feito bomba no São João, quanto desses em as mãos, pelas suas costas nuas Vi estrela no salão, lua cheio de balão, rios olhinhos de fogueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas, suas perninhas grossas, dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça João filho, roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim Explodi o meu coração, feito bomba no São João Quando descei as mãos, pelas suas costas duas Vi estrela no salão, lua cheio de balão E os sorrinhos de fogueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança São João da Rosa Rosa de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim Roça bolada, roça loirinha, roça sim, seu corpo em mim